E meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês mano Esse aqui é um videozão de verdade mano Quem diria que um dia eu ia ter uma coruja mano Velho, uma coruja de verdade rapaziada, não é brincadeira Meu amigo Renato Garcia, Renato do céu, de verdade mesmo mano Como que você foi pra São Paulo e buscou essa coruja velho pra mim de presente Opa Mano, e a última do cativeiro viu A última? É Gente, ela é toda legalizada, ela tem chip, ela tem toda essa argolinha e tudo mais Mas gente, como que eu apareci do nada com uma coruja? O Renato mano, ele é muito meu amigo e ele sabe dos meus gostos e as coisas que eu tipo quero na minha vida, tá ligado? E ele sabia que um sonho meu um dia era ter uma coruja, eu sou muito apaixonado por ave de rapina, tá ligado? O Renato foi pra São Paulo e no lugar que ele foi tinha essa coruja e ele me comprou de presente Não, não, não foi, não foi assim não Mano, como que eu cheguei nessa coruja? É Eu conheci o Richard e eu me interessei Richard, você conhece qualquer animal pra mim? Qualquer um, até zebra Até zebra? Sabe qual se custa um leão mano? 30 mil reais Leão Sabe por que você não consegue, ninguém tem leão em casa? Ele come 13 quilos de carne por dia Meu Deus! Na semana dá 3 mil reais, no mês 13 mil em um ano Meu Deus! Em 3 meses ele... E se o leão, gente, se o leão ficar com fome ele vai comer ou ser, tá bom? Ele vai... Mano, se você quer que é 13 quilos de carne, pode ser a carne mais barra que você dá pra ele, 13 quilos Meu Deus! Enfim, aí eu descobri esse meio dos animais certos, né mano? Ah, que eu acho que eu acho que eu vou... Dos animais corretos E aí eu falei com vários criadores, eu dei sorte de encontrar um cara que se chama Marcos E ele tem essa... E ele criou ela desde filhote, mano Nossa! Com Marcos, ela é mano... Ela é uma mansinha Mansíssima É, gente, é que eu acredito que ela deve estar um pouquinho estranhando o ambiente Tá estressado também que eu trouxe ela de São Paulo E outra, eu ainda trouxe ela de carro porque eu ia trazer de avião, mano Pra com o avião extensar ela muito mais Turbina, todos os bagulhos E aí ela ia ter que ficar presa, né? Deixei essa noite ela no meu banheiro pra ela, né, familiarizar Mas assim, mano, agora é um processo de dono, filho e pai, tá ligado? Mano, de verdade É desse jeito Ó, ela fica olhando, rapaziada Ó, rapaziada, eu vou deixar ela lá naquele auto ali Vamos ver se ela vai querer ir Porque eu vou ter que mudar agora todo o meu... Ah, tá solto agora Pô, minha, não, 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 não Por favor, minha Para, minha Não Não, ela não vai fazer nada Mano, o problema é com a perruxa Pô, eu vou falar a verdade A zunha dela Olha lá, olha lá, ó Deixa eu rolar Isso Aí, ali sim, mas ela tá no lugar dela, mano No céu Porque... Ela tá olhando tudo Ela gosta de ficar em lugar alto, tá ligado, rapaziada? Tipo, ela não gosta de ficar no chão, num cantinho Ou, tipo, no meio Ela vai pegar sempre no lugar mais alto Não, pra você ter noção, eu cheguei ontem com ela de madrugada, né? Entrei no Netflix e já coloquei Guardiões Ah, você assistiu? É ela, mano É ela Ela... Ela... É o nome dela como é? No filme ela tem o nome, mas ela é Swindara É, ela é Swindara Eu vou até puxar aqui, vai Mano, de verdade Olha, ela é uma Swindara, gente De verdade mesmo Ela é a Edviges do Harry Potter Coloca aí, editor, a Apple é a Edviges E sempre eu achei muito Harry Potter Tem várias coisas do Harry Potter aqui no meu quarto Que eu não me deixei toda a decoração Mas, olha aqui, mano Só do que tava na minha cama Eu tenho a caneca Tenho o castelo Eu sou apaixonado por Harry Potter E, mano, eu sempre faço a Edviges Olha, os Guardiões É ela Aham O pai dela Igualzinho é ela Nossa, velho E agora tem uma coruja Mano, se minha mãe descobrir que eu tenho uma coruja agora Ela vai ficar doida Minha avó, então, meu amigo Nossa, você mostrar pra eles, mano? Nossa, eu vou mostrar pra minha mãe, pra minha avó E eu vou comprar todas as coisas, rapaziada Pra fazer, tipo assim, o puleiro dela aqui no quarto Tem que comprar um... Como chama? Puleiro? Puleirinho, mano Hoje, alguma coisa você já tem que comprar É, velho do céu E ela... Eu sei que a coruja, ela dorme de dia E ela fica acordada de noite Então, mano, se a gente apagar tudo aqui E deixar ela à vontade Ela vai dormir e vai acordar só de noite Os meninos, viu lá embaixo? Você nem mostrou pra ninguém? Não, ninguém sabe, mano Vou deixar pra você isso Eu tô procurando um nome É que ela tem um outro nome, tá ligado? Que é bem forte também Eu vou procurar isso É, rapaziada Se você souber Deixa aí nos comentários Se você já assistiu o filme E, de verdade, mesmo, mano Obrigado De verdade, mesmo Isso aqui foi um presente, mano Caramba, meu Deus do céu Mano, foi um presente Mano, só Deus sabe Que, viado Eu fui batibola e fui pra São Paulo, mano Ele foi pra São Paulo E eu não sabia que você foi pra fazer isso Eu comprei a cama pro Renato Eu cheguei pra entregar pra ele Não tava mais aí Inclusive Coronado encomendou um bichinho Eu vou deixar você entregar Eu vou até pegar a caixinha dele Ai, meu Deus do céu Vai terminar, vai terminar o vídeo aí Gente, agora, mano Eu tenho uma coruja De verdade E, velho Eu vou aprender a cuidar dela Junto com vocês Então, mano Se você um dia já viu uma coruja Na sua vida Sabe como cuidar Se você tem um amigo Que tem uma coruja E sabe, tipo Como cuidar desse Mano, isso aqui é um bicho magnífico, velho Olha isso aqui Isso aqui vai ser o meu melhor amigo Por essa vida agora E aí? O louco é um bichinho, velho Edviges, mano O nome dela eu já tava pensando em colocar em a de Edviges Mano De verdade mesmo Que coisa linda, velho Vou pegar ela E... Quero fazer um carinho Quero mostrar melhor ela pra vocês Aí, ô O Renato chegou Ó, nós não vamos mostrar nesse vídeo Também vocês não vão ver Não Eu tô com medo Até do meu bicho, acredita? Eu tô com medo Ai, meu Deus do céu Pode ter Eu tô com muito medo Eu quero mostrar Só pela caixinha aqui, ó Se você consegue ver aqui, ó E outra? Pra mostrar? É o seu bagulho É o que, ó O seu bagulho como o do coronavírus, tá? Ah, sério? Vamos tirar um racha de bicho? Vamos Gente, ó Eu quero mostrar as asas da coruja Olha o tamanho dessas asas, rapaziada Nossa, tá muito... Olha, bebê Eu quero mostrar você pra rapaziadinha Olha aqui Eu quero deixar ela quietinha Fazer um videoclipe dela, ó Olha o videoclipe da coruja Pra vocês verem Olha o tamanho que... Pô, ela dorme de cabeça pra baixo, cê sabe, né? Não é morcego, não É coruja Não, do jeito que ela tá assim, ó Com a cabeça fundada Não Ela dorme de pezinho Dorme de pé? Aham Aqui, Léo É só quando ela é filhote que ela dorme de cabeça Deitada assim na cama Ah, tá Mano, olha que coisa mais linda Léo, cê comprou essa luva aí, ó Ah, essa luva? É pronta pra... Aí, tá vendo? Tem um bagulho aqui Aham Ela tá ali no meu quarto É uma cordinha que cê prende Aham Cê pode até dar um olhinho na rua Tipo, é fim de noite Aham Na rua, ela vai ter até um tanto de corda É, eu quero levar ela no espaço pra voar, sabe? Tipo, num campo de futebol Aí, com uma cordinha Pra ela voar e voltar Tem tudo ali, mano Ah, que louco, rapaziada Cê pode ter 80 metros de corda e deixa Oi, que louco É Esse cara tá caindo daí Gente, a coruja Ela não é igual um cachorro Que é tipo um seu melhor amigo Tá ligado? Ela é meio que interessinha Ela vai vir sem comida Então, mano Cê vai dando a comidinha pra ela E ela vai vendo que você é a fonte de comida dela E ela vai começar a gostar de você a partir dali Tá ligado? Então, agora ela deve tá meio estranha De dar comida pra ela, né? Não, não consegui, mano Então É porque eu cheguei Mano, imagina Cheguei Juro, 4 horas da manhã, mano Onde o avô chamou ela de carne Nossa Então, mano Juro, ela deve tá Sabinha Ela como um rato do dia, né? Como? Ai, cachorro É, vou ligar pro criador aqui Já era Bom, rapaziada É, vou fazer o seguinte, mano Antes de entregar esse presente coronado aqui Eu deixei a minha coruja solta no quarto Pra ela ir se familiarizando Tirei as coisas que podia cair Tirei todos os meus troféus dali de cima E depois a gente já vai lá comprar o poleirinho dela Só que antes de eu comprar o poleiro, rapaziada Eu vou mostrar pros meus amigos, mano Essa nova coruja E... mano Será que os moleques vão gostar? Com certeza Ela tá se equilibrando aí em cima Ela tá se equilibrando aí em cima Ela tá se equilibrando aí em cima Ô, coruja, essa voada não vai cair não, pelo amor de Deus Gente, é... Vou fazer isso então o mais rápido possível Pra mim deixar um espacinho dela E ela já aprender a comprar o alimento dela Vou gravar dando a primeira... Primeira alimentação dela, mano Deve ser legal, hein? Ah, já passaram daqui a pouco no açougue já Nossa, a gente ia comprar a carninha Vendo ela rasgando e comendo Deve ser uma coisa de louco E, gente, se você gostou da minha coruja, mano Já deixa o like Deixa aí nos comentários O que eu posso fazer com ela Eu quero muito já levar num campão aberto A dela voando, tá ligado? Tá lá, tipo... Não, e eu... De nada Será que só amarrar uma linha de pipa Consegui cortar os caras fora? E outra, a maior vez de nada Eu fiz tudo pra trazer os caras fora Não, obrigado, de nada Não, de verdade, mano O que? Ah, eu sei que... Não deve ser fácil comprar uma coruja Tá ligado? Então... Você trouxe dentro do carro, mano Tudo esses bichos... Ela tem a caixa dela Ah, tá Ela tem... Eu compraria uma caixa maior, né? Mas... Obrigado, obrigado, obrigado Mano, vou deixar esse vídeo aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, falou aí Com o vídeo Tchau You will grow to be tall Tchau 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 Tchau